Música Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento CHEVEY VEM ESTUDAR TAN 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 TRA para o coelho Olha o Coelho Coelho Foi masto o coração aqui Pronto, tem um cachorro aqui já Meu Deus do Céu Nem apareceu direito Um filhote de cachorro Você gosta de cachorra? Eu não gosto muito não, Cris Tem cachorro em casa? Não, não tem não Não tem não? Não Opa, cachorro vindo aqui Pera aí o que você tá falando, né, Cris É, mas você começou a correr E aí você vem gastar se você não corresse Sim, vagabundo Olha um airdrop ali, Cris Onde? Atrás dessa casa Olha Vamos lá pegar ele Opa, eu tô com fome Opa Cris, de onde apareceu o zumbi? Nossa, tem um monte de airdrop aqui, Cris Olha, o paraíso do zardrop Sim É airdrop City Opa Pega esse aí Eu não tenho mais munição De quê? De nada Eu tenho de shotgun aqui, você quer? Acabei de arrumar Nice Vamos lá pegar esse outro Nossa, acredita que só tinha munição de 12? Dentro do airdrop? Esse aqui tem coisa, Jean Pega aqui, ó Uma sniper Uma 12 e um livro Vou pegar o livro só Vou pegar esse aí, não Deixa esse aí, Cris Cadê o livro? O pessoal falou, Cris Que Quanto mais tempo a gente fica vivo Mais escasso vai ficando os drops das coisas Sério? Do airdrop? Sim Então vai ser por isso Faz todo sentido, hein? Acho que não só do airdrop Mas também das coisas que respawnam Tipo, a gente pegou nesse carro aqui Aí depois de três dias Vai aparecer loot de novo nele Aí com o tempo vai ficando mais escasso o treco Olha o zumbi O zumbi veio do teleporte do inferno Tchau, zumbi Nossa, que dó, Cris Oh, yeah Prum 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 Toda do zumbi? Sim Coitadinho dele, Cris Caramba, o zumbi não para de teleportar Vai embora, zumbi Pô Cássica aquela música Zumbi Ninguém te quer que Zumbi Já viu essa música, Jean? Eu nunca ouvi isso não, Cris Não? Porra Tá inventando isso não? Uma vez fizeram bullying comigo, cara Eu fiquei mó triste Quando eu era criança Eu era bem novinho Aí o pessoal cantava isso Quando alguém tava bravo com você Aí começava a cantar isso assim Zumbi Ninguém te quer que Zumbi Coisa de criança, tá ligado? Mas às vezes a minha memória é assim Eu lembro dos bagulhos Tá ligado? Tipo Milianos atrás Tipo Eu lembro de quando tava na barriga da minha mãe quase É sempre assim, né? Quando você sofre bullying Você lembra Uma facilidade tão grande Quando é coisa ruim Sim E Quando é coisa boa Você quase não lembra É Então às vezes Você encontra um amigo assim Muito antigo na rua Fala Olha, eu lembro doceiro, não sei o que É Ele fez isso junto Eu falei Caramba Eu nem lembro disso E pior que é o seguinte Quem faz Não lembro Esquece Entendeu? Agora quem sofre Lembra pro resto da vida, cara É Tem isso aí Tipo Uma coisa que eu não recomendo Se você Você quer ser ruê Seja ruê, cara Mas não faça bullying Principalmente se você estiver aí Na adolescência Principalmente na fase adulta É que na fase adulta É mais complicado Tipo Você faz bullying com o cara O cara te senta o dedo, né? Sim Desce a porrada, tá ligado? A facada Tiro Tiro Pola Pola É Você não pode Ai, meu Deus O que? Zumbi Quero fazer bullying comigo aqui Sim, aí ó Viu? Zumbi tá querendo fazer bullying A gente vai lembrar desse resto da vida Sim Então é assim É um recado aí Não faça Sabe por quê? Porque todas as pessoas que você conhecer na sua vida Pode ter certeza que 10% delas você ainda vai reencontrar no futuro 10% Pelo menos 10% você vai reencontrar Que seja de longe Então imagina aquele cara que você fez bullying Eu fico imaginando essa situação Porque essas situações aconteceram já comigo algo parecido, né? Mas você imagina a cena O cara tá lá, mó quietinho, né? O cara mó, né? É o nerd da classe, sei lá Alguma coisa assim Pegaram muito no pé do cara E você foi um dos que pegou no pé do cara E o cara pegou um ódio desgramado E o cara virou um assassino quando virou adulto Sim Adivinha quem é que tá na lista dele de assassinato? Blacklist É, moleque Tu tá lá Pô, consegui Tá mó feliz com a tua vida lá e tal Aí passa um carro lá Pei, 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 pei Perdeu aí, ó Zoei agora, vai Uê, 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 uê É, moleque Outra situação também Vai que o cara se dá muito bem na vida E tem uma mega corporação que você tá trabalhando nela Nossa Você pensou, cara? Amanhã esse cara que você zoou Ele pode ser seu chefe Você entendeu? Você pode chegar numa empresa lá E descobrir que o cara é teu chefe Tá ligado? E o cara, tipo Tu acha que o cara vai te tratar profissionalmente O cara vai lembrar O que você fez com ele, cara E vai fingir que não Não, não tem nada a ver É profissional Mas ele vai ferrar com a tua vida É assim Se você faz alguma coisa É, mal pros outros É, espere o karma É, pode voltar É, é isso que eu ia falar Eu, geralmente, eu falo que A pessoa quando é zicada Ela é zicada O Jean que sempre fala Muito nesse negócio de karma Eu já tô começando a acreditar nesses negócios Você faz o negócio aqui, meu irmão Você vai pagar ainda hoje Ainda hoje não Ainda nessa vida Tá ligado? Olha aqui, Cris Tinha um Uma caixinha aqui com bala Com cinquenta bala de De Light machine gun Jean Você que tá com ela, não é? Olha, as menininhas Vindo pra festa aqui Eu acho que tem mais gente Vindo pra festa, não? Sim, também tô acreditando nisso, Cris Você tá com a Com a SMG aí? Com você? Cris, olha pra esquerda Sim, eu sabia Eu tô ouvindo Vamos matar tudo Matar tudo? Com que bate? Não matar tudo, não É Pegar tudo e vazar Imagina se fosse de noite aqui agora Sim, tava ferrado Ah, fiquei com vontade de matar eles Vamos tentar matar eles, Jean? Olha o que eu achei aqui, Cris Vamos tentar matar? Eu tô com a minha tranca aqui, vem Você quer as balas dela primeiro? Toma aqui Me dá, me dá, me dá, me dá Toma aí, ó Cinquenta balas Aí sim, hein Pega os que vêm Que sobrar, já Então tá Pei, pei Olha Pei, pei Vou matar tudo Quero nem saber Vamos ver se tem lute aqui Tô olhando lute Enquanto Cris nasceu Nossa Muito aqui Opa, já acabou tudo Ai, meu Deus Essa arma tira muito rápida Sim, as balas dela vai Acabou Opa, você não, bebê Tá fugindo por aqui Tá querendo furar a fila Pô, agora eu tava com vontade De tacar Quartilho aqui, a gente tá no cerrado Ai, acabou bala Acabou bala Acabou bala Recarregando Recarregando Reloading Essa bala não é tão forte Não Será um pouquinho mais forte Que a pistola Só Olha o sossejão daqui E acabou bala aí, hein Cris Oh, yeah Acabou, né Matamos todo mundo Que isso Olha o escondido aqui Ah, acho que vai fugir Acho que vai fugir Tira a cara É, moleque Olha só Eu achei um negócio aqui O que tu achou aí? Olha esse cooler O que tem dentro dele Ah, e você Que sofre bullying O que eu recomendo pra você? Pô, Cris Eu sofro bullying Você não precisa falar nos comentários Porque A gente sofre bullying A gente não quer falar sobre isso Mas se você sofre algum bullying Tipo na escola Na faculdade Ou na vida Alguma coisa, cara Recomendação Faça jiu-jitsu Faça jiu-jitsu Você pode ter certeza, cara Que vai resolver todos os seus problemas Se um dia você precisar resolver algum problema Você vai ficar totalmente tranquilo Com isso, cara E fora que A Marte Marcial Vamos dizer assim Tecnicamente falando Brasileira Entendeu? Tem uma forte história por trás aí Tem uns bons ensinamentos Deixa você mais tranquilo Ajuda pra caramba Em autoestima Em um monte de coisa E tanto você seja homem Ou seja mulher Não importa Raço, sexo, idade Pode ser praticado por qualquer pessoa De qualquer estatura Fraca, forte Gorda, magra Não importa, mano É um bagulho que E se você precisar, meu irmão Porque a maioria dos caras que zoa A maioria dos caras que zoa São aqueles caras que não aguentam um peido Você entendeu? Então Fica tranquilo Fica tranquilinho Faz um jiu-jitsu aí Se eu não for muito caralho de jiu-jitsu Faz outra coisa Mas eu garanto Eu assino embaixo Se você fizer jiu-jitsu Você nunca vai ter problema com bullying, cara Cris fez muito jiu-jitsu aí já, né? Com dois movimentos Você já O cara já não quer mais brincar contigo Não, eu quero ficar sem brincar Não, eu não quero brincar mais, não Não sabe brincar do brinca, vai falar Não sabe brincar do brinca do controle É um papo assim que, né? Tentando ter com vocês A gente tá tentando conversar com vocês Porque é importante, né? É importante pra vida, né? As pessoas Saber lidar com isso, né? Porque todo mundo Quase todo mundo Se você for homem Vai passar Por isso, né? Antigamente não era bullying, né? Hoje em dia é bullying Por quê? Porque teve muita gente Que morreu por causa de Zoar os caras, entendeu? Tem muita gente Que perdeu muita coisa na vida Por ser ruê E essas coisas Então acabou se É... Ficou famoso É, acabou Ficou famoso esse negócio E criaram esse negócio Que é bullying, né? Uma vez que foi até o... O pessoal às vezes fala Pô, antigamente Na minha época Não tinha isso de bullying Era o pessoal Tudo hoje Leite com pera Mas é verdade Não tinha Ninguém te defendia Não tinha professor Não tinha nada, entendeu? O professor ainda tava risado Vai lá, enfrenta ele Ajudava ainda A te ruesar Esse bobear, tá ligado? Mas hoje em dia Ainda tem algumas coisas Que te protegem, né? Então... Mas é bom você saber lidar Com isso também É sozinho, cara É muito bom você Poder lidar com isso sozinho Vai por mim É muito bom, cara A sensação de poder Que você tem depois é É the power Olha Olha, dois com um só Você sente a força em você, né? Ai Sim, ok Tudo que eu... O bom tiro que eu dei Foi descompensado Nos tiros que eu errei Deu um tiro lá Com a ninja Matou três com um só Depois errou tudo Play Pronto E ainda acabei Com todas as minhas Minhas baladas Doas de novo Acabei com as barras Na semigênia Ainda tem E... E é isso Você já sofreu bullying, já? Ah, já, Cris Já? Já? Já sofreu bullying Como é que você lidou com isso? Se você sentia vontade Pra dar uma palinha pra gente Eu era meio bundão, Cris Eu acho Ah, então Eu... A minha forma de lidar com isso Era outra Eu não conhecia Essas formas ainda não Eu... Eu fugia Eu corria Eu era bom das pernas Bom das pernas Eu era bom das pernas Eu era forte das pernas Então, tem várias formas Pra você dar Eu não tô recomendando Que você seja um brigão É... Muitas das vezes A melhor maneira de você... É... E aí, meu? Morre? Eu andava muito de bicicleta, Cris Então... Minhas pernas eram... Era bem forte Eu nunca fui bom em futebol Essas coisas Mas bicicleta Era um negócio que andava muito Então... Minhas pernas Ninguém me segurava, não Que isso? Que isso? Eu era o manjador das corridas Ô, louco! Que isso? Menino pedal Menino pedal Igual na escola Às vezes tinham tipo Uns competiçãozinhos, né? O único que eu ia bem Era a corrida O senhor ia pedalando sempre Desde criança Sair no tricílago Lá já... Ah, depois que eu entrei lá Uns 15 anos Eu parei com isso Porque eu comecei a cair muito Machucar muito Meu joelho é todo Cheio de cicatriz Eu fiquei imaginando agora O Jean Que nem aquele desenho lá Como é? O mundo de Bob lá O... Por causa da intro Da bicicletinha Acho que é o mundo de bob, né? Sim, tem um velotralzinho correndo assim Deixa aí nos comentários Não precisa falar sobre o assunto Mas se você já sofreu, se você tinha vontade Claro, pra falar sobre isso A maioria das pessoas sofre, vai sofrer de bullying Mas nem 10% vai querer talvez Conversar sobre isso, mas se você quiser Comentar aí, eu já passei por isso Alguma coisa assim e tal Deixa só uma palinha pra gente saber Pra gente ter uma noção E pras outras pessoas também se identificarem com isso aí E aí